Matei Nossa, replay Meus manos, a Fifine mandou pra mim este fone maravilhoso E pra quem tá acompanhando nas lives, já tem uma semana que eu tô jogando, testando ele É um ótimo fone, o aperto dele aqui é muito bom, o que faz ajustar perfeitamente na sua cabeça E ainda você consegue escutar 100% do alto-falante Um dos pontos positivos que eu achei nele foi essa tecnologia 7.1 pra eu poder estar jogando O que faz destacar mais os sons E ainda aqui, assim, você consegue equalizar pra o estilo de música ou filme ou jogo que você estiver escutando No caso, eu estou deixando o jogo e coloco 7.1 E você consegue controlar o volume do Windows pelo próprio fone O nome do fone é AmpliGameH6, beleza? E eu vou tá deixando aí a gameplay, jogando com ele E quem tá vendo a live aí, como eu disse, tem acompanhado e sabe que eu tenho gostado bastante desse fone Lembrando que ele vem com um fonezinho Se você não é streamer, eu recomendo você usar ele porque não é um microfone ruim Agora, se você streama, eu não recomendo fazer isso com ele porque geralmente os microfones desses fones não tem uma ótima qualidade pra streamer Eu já recomendo você comprar o microfone separado Porém, aqui você pode remover e usar o microfone igual eu estou usando aqui Mas o fone, o material do fone é simplesmente sensacional, rapaziada Bom, e é assim que é o áudio desse microfone do fone AmpliGameH6 Lembrando que aqui tem eco e eu tô usando um programa pra poder reduzir esse eco, certo? Mas como eu disse, a qualidade é boa Mas se você quiser um microfone pra streamar, recomendo esse aqui ou os superiores da Fifine também, beleza? E se você deixar o like nesse vídeo vai me ajudar bastante Que assim a Fifine vai gostar do resultado e vai mandar mais equipamentos pra gente, beleza? Então eu já agradeço aí, tamo junto Tomou duas Tomou duas, ele tomou duas Aham, vamos dar a volta pelo outro lado Nossa, mano, eu gastei dois tiros à toa Eu vim só com dez missões Meus tiros tem que ter contato A gente fecha pra esquerda aí hoje, tá louco Vou dar a volta aqui, velho Olha lá, ele tá lá ainda Nossa, você é muito burro, irmão Errei Ah, é aqui na frente Tem dois, tem dois na esquerda também Aquele que matou o Max eu dei nele Tem mais um na esquerda aqui comigo e espantalho Não sei, não sei onde ele tá não Você matou o cara que eu atirei nele aí, Copas? Eu acho, ainda não sei se eu cheguei a matar não Mas ele tomou muito tiro, velho Olha, eu dei um tiro nele também Ele me tomou na orelha, mano Ó, mano, esses caras avançou rápido demais, pô Será que ele é do mesmo time do cara do Elio, velho? Cara, esses caras devem ter spawnado lá na esquerda e corrido aí pro meio, tá ligado? Mas eles chegaram muito rápido aí, mano O cara tem um cara na fazendinha aqui do meio, tá ligado ainda? Tem, tem Ele tá em cima na cabaninha ali Ah tá, tô vendo ele Matei, matei, matei Foi eu ou foi o Copas? Ô, mas eu na hora que eu atirei também ele caiu Olha lá, tem mais um Tem mais um lá, tem mais um lá Mesmo lugar Ele foi pra esquerda no campão de verde Ele tava sem capa Acabou, acho que acabou, mano É só esses dois ali, mano E o Duelli? O Duelli tava lá trocando tiro com alguém, mano Pega minha mozinha aí, por favor Eu levo a mozinha do mano Você já tá no corpo dele, já? Não Eu vi onde você tava Eu tava do seu lado, pô Na hora que eu fui correr Aí você tomou Eu vi o cara e atirei nele Eu botei a mira na esquerda lá, tá ligado? Pra ver se tinha alguém vindo E eu tô nem do nada Eu vou olhar a câmera de animação aqui Pra confirmar que eram só dois ou três Peraí, peraí, peraí É o ISP, é o ISP Então, beleza, tá de boa Estilo alto, tá? Cadê o corpo do... Trás de mim, trás de mim Trás de mim 250 Minha granada não pega Uhum Foi ele que tá com a granada? Foi, foi, foi ele Cuidado aí, oi de batalha Ele parece que tá aí Ele tá atrás do seu Tá avançando Ah, que merda, achei que... Avançando Ah, nem deu Que merda, velho Morreu Morri Nossa, o mapa inteiro tá aqui, velho Eu acho que ele era o último Esse aqui é o boneco loirinho Que é o loirinho É o que tava no L Calma, tá chegando mais um Tá chegando mais um Não faz barulho Pelo menos, por favor Calma, tá chegando mais um Vamos lá. Não, não bota munição por cima ruim, não. Pai, não tenho mais. 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 Pai, não tenho mais.